Ah, voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Galera, é o seguinte, vamos pra montanha lá, ver o que tá rolando com os nossos Espers e simbora. Esse episódio promete, hein, revelações e um like e um comentário de vocês, vambora. Eu nem grindei do episódio passado até esse aqui, eu só saí da cidade só, caralho, me expulsou. Toma aí, sopro na cara. O ruim é que quando o bicho expulsa a gente, a gente perde XP, né? Caverna dos Espers, primeiro andar. Nossa, ele é toda bifurcada, cara. Bastão da cura, pera aí. Tá bom. Bastão que recupera... Ah, beleza, eu posso atacar um aliado com esse bastão, ok. Pra qual lugar eu vou primeiro, hein? Cara, eu não sei pra onde eu vou aqui na caverna, galera. Vamos vir pra cá direto. É sério que fizeram isso? Controlar a mente dos dois ali. Pronto, mata tudo, velho. O velho é muito forte, cara. Porra! Beleza. Oh! A menininha! Apareceu a neta... A neta do velho ali, cara. Antes do combate começar, apareceu a menininha ali. Olha isso aqui! Eu acho que eu vou ter que... É... Encontrar ela na outra passagem, né? Eu esqueci de usar magia com a terra. O que a netinha dele tá fazendo aqui, cara? Beleza, eu meio que perdi ela. Vamos vir pra cá. Vamos apedrejar e acertar um inimigo só. Caramba! Filho da mãe! O bicho é forte contra a água, mano. Nevasca vai curar, então. Ah, não. Deu dano. Eu vou acabar curando ele de novo, droga. Petrificou o velho, cara. Vamos soltar o velho. O que é isso, cara? Morreu. Aprendi nevasca com estrago. Lá em cima tem alguma coisa pra pegar. Hum... É um caminho bem complicado. Olha ela ali! Olha ela ali, cara! A menina! Tá fazendo besteira ela, né? Essas são as estátuas da Trindade da Discórdia. Trindade da Discórdia? Tem algo escrito atrás delas. Então, que negócio é esse de Trindade da Discórdia? São os... Ah lá, ela! São os deuses lendários que criaram o poder que chamamos de magia. Então eles são os deuses da magia? Pode-se dizer que sim? Dá pra sentir o ar carregado de magia. Foram esses três deuses que criaram a magia. O que significa que eles também criaram os Espers. Dizem que os Espers mantinham a imagem dos deuses em um local sagrado. Só pode ser esse aqui. Deve ter sido a magia dessas estátuas que atraiu os Espers até aqui. Então o que aconteceu com os deuses depois que eles criaram os Espers? Supostamente eles se cansaram de lutar e se transformaram em pedra. Acredita-se que estejam do outro lado do portal selado, dormindo eternamente. Será que é a magia deles que abre o portal para o mundo dos Espers? Se os Espers foram traídos até aqui por essas estátuas, eles podem estar por perto. Vamos procurá-los. Cara, menininha! Na alvorada da magia, três deuses desceram do céu. Eles temiam os poderes uns dos outros e por isso iniciaram uma guerra. Os seres mortais que foram tragados pelo conflito se tornaram Espers. E viraram escravos de uma guerra divina infinita. Essas estátuas foram esculpidas em reverência aos deuses. E orações foram entoadas para que o poder deles jamais despertasse. Que as futuras gerações olhem para as estátuas como um alerta e uma recordação dos três deuses que desceram dos céus. Quando os deuses perceberam que a magia só causaram a destruição, eles enfim aceitaram aprisionar o próprio poder. Utilizando-se da pouca magia que ainda lhes restava, os deuses devolveram o livre-arbítrio aos Espers e se transformaram em pedra. Suas últimas palavras foram nunca mais podemos despertar. Tá porra. Olha lá o... O polvo, o Ultrus. Hehe. Mas essas estátuas reluzentes de ouro serão minhas. O Siegfried finalmente vai me respeitar. Minha nossa, são tão imponentes e brilhantes. Que belezura. Você de novo, cabeçudo. Você nunca aprende. Bem, a mamãe dizia que eu era uma criança especial, mas pelo menos eu nunca desisto. Acharam que nunca mais iriam me ver. Ele é muito engraçado, cara. Vocês ainda não estão fora do meu alcance. Uai! A terra voltou ao normal, não consegui fazer nada. O que aconteceu? Ele pulou um turno meu? Que estranho. Ah, colírio. Eu usei o trânsito com a terra e não ataquei. Que zoado. Trovãozão vai matar ele. Dá pra roubar ele? Ah, ele tem que se aproximar de mim pra fazer alguma coisa, né? Ele vai me matar. Voltou. Capa branca. Capa branca. Eeeh, granizo. Vamos curar ela. Pra ela continuar atacando, né? Morte não funciona. Proteção não. Que golpe baixo! Foi mal, galera. Ele vai fugir? Morreu. Alá, menina! Vovô! Eu te segui até aqui. Helmy! Eu mandei você ficar em casa. Eu queria praticar minhas habilidades artísticas. Afinal de contas, eu sou um talento promissor. Oi, como você se chama? Como ousa indagar meu nome? Todo mundo sabe que eu sou o grande Ultrus. Uma pintora mirim e um povo egocêntrico. Por essa eu não esperava. Ei, Popô! Deixa eu pintar seu retrato. Popô, mas que garota atrevida. Olha só. Não sou um dos seus amiguinhos e não quero saber de retrato nenhum. Puxa vida! Tudo bem, eu não queria mesmo. Não faz mal. Vou pular daqui de cima. Assim todo mundo se livra de mim. Ela é louca, velho. Não, Helmy. Nem pense nisso. Ela tá cochichando, ó. Onde já se viu destratar uma pobre garotinha assim? Se algo acontecer com ela, será tudo sua culpa? Eu não queria. Ah, tá bom. Então eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Deixa ela pintar o seu retrato. Quem sabe ela não deixa você até mais bonito. Ninguém merece. Tá bom, tá bom. O Titi e o Ultrus querem muito que você pinte o retrato dele. Vai! Você vai adorar. Chega de conversinha, Helmy. Vem já pra cá. Ela pode usar alguma habilidade de pintar. Vamos pintar o retrato dele, vai. Vai, Helmy. Pinta o retrato dele, porra. Pinta o retrato do Ultrus. A composição molecular do Ultrus é alterada. Pense bem antes de usar ataques elementais. Ah, ela consegue saber o elemento que ele é fraco, né? Uai. Ah, ela copiou a técnica dele. Como pode ser? Sou apenas um... Polvo velho e desbotado? Ele fugiu. Pera, ele fugiu ou morreu? Ei, vocês viram só? Eu não arrasei. Eu sou muito mais útil que o velhote. Velhote? Não custa nada levá-la conosco, né? Aconteceu tipo o retrato de Dorian Gray. O polvo viu o retrato dele e morreu. Ah, está bem. Eu não conseguiria convencê-la a ficar em casa de qualquer forma. Eba! Oba! Caramba! A menininha... Ela é uma pictomante. Ela pinta as pessoas. Deixa eu ver as magias que ela tem. Ela não tem nenhuma magia, caralho. Vamos colocar um Sper nela. Vamos colocar o... O Cate Sif. Vamos colocar fantasma. Carbúnculo. Carbúnculo é suporte, né? Repulsão, impulso, coraça, proteção, teleporte. Siren seria talvez... Uma coisa boa. Ela não tem vida. Vamos colocar Siren porque ela não tem HP direito, né? Vamos lá. Cara, se a gente matou o polvo com essa habilidade dela, nós somos piores do que eu pensava que nós éramos. Foi ruindade. A gente convenceu ele a ajudar a menininha e matou ele. Esses buracos aqui dão aonde, hein? Ah, bem no meio. Bem no meio. Ah, eu não sei se eu tô no caminho certo. Só vim pra cá. Bicho, é o caminho certo, cara. E agora? Não tem como voltar pra pegar baú, sei lá o quê. Ela é um Esper? É uma fadinha, hein? Caralho, empurrou a menina. O que eles estão fazendo? Eu não imaginava que seriam tantos. Velhote, é melhor você e a Hell me darem fora daqui. Pera, eles vão embora? Caralho. Ela voltou. Caramba, cercaram eles. Esperem. O que foi? Eu sinto o incrível poder mágico na Terra. Não, não se trata apenas de magia. Espero que ela não saia por aí descontrolada de novo. Você é diferente dos outros. Você possui o mesmo poder que nós possamos sentir. Sim. Vocês todos são jovens, Espas que vieram do mundo além do portal selado, não é? É proibido entrar nesse mundo, mas queríamos fazer algo pelos nossos amigos que foram transformados em magicita. Todos nós reunimos no portal. E foi aí que a Terra apareceu. Eu pude sentir a intensidade das suas emoções do outro lado do portal. Quando a Terra abriu o portal para nós, finalmente pudemos escapar. Mas assim que entramos no mundo de vocês, perdemos totalmente o controle dos nossos poderes. Ah, por isso eles destruíram a cidade do Império. Destruímos uma cidade inteira. Atacamos pessoas inocentes. O mesmo aconteceu comigo. Quando aquele poder brotou de repente dentro de mim, eu não pude controlá-lo. Deve haver algo no mundo de vocês que freia seus poderes. Livres dessas rédeas, seus poderes ficam desgovernados. Como podem ver, até nós, Hespas, podemos nos descontrolar e cometer atos imperdoáveis. Eu realmente sinto muito. O Império quer fazer as pazes com vocês. Por que vocês não vêm com a gente? Eles estão dispostos a nos perdoar? Vamos voltar para Tamasa e falar com o General Leo. Vamos! Mas já? General Leo! Loki, vejo que vocês encontraram os Hespas. Fico muito agradecido. Meu nome é Leo, sou o General do Império. E você? Meu nome é Yura. O que fizemos com a sua gente é imperdoável. Não temos o direito de pedir desculpas, mas... Não precisa continuar. Não viemos atrás de vocês para punir os poeneros do passado. Nós aqui deveríamos nos envergonhar. Tentamos usá-las como meros instrumentos de guerra. E estávamos prestes a travar uma segunda guerra dos magi. Devemos deixar tudo isso para trás. Acho que nossa missão foi cumprida. Finalmente teremos paz de verdade. Vamos voltar para Vector. Celes. Não diga nada, por favor. E esses dois pombinhos, hein, vovô? Não seja indiscreta, minha filha. Ah lá. O que é, fica maluco? O que é, fica maluco? Esses soldados estão com a roupa diferente. Uh, que festa é essa? Por que não me chamaram? Caralho, matou o cara, velho. Caralho. Caralho. Kefka, que maluquice é essa agora? Ordens do imperador. Devo transformar todos esses esporas em magicita. E isso aqui é uma mina de magicita. Caralho. Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Patético. Vamos aumentar a temperatura desses lugarzinhos sem graça. Queimem tudo. Kefka, não? Cale-se. Pisou no corpo do cara. Que filho da puta, mano. Tá vivo, Léo? Acorda, galera. Caralho, acorda, porra. Acorda. Morreu todo mundo, velho. Caralho, o Léo... Ah lá, o Léo é preto. É um preto loiro. Kefka. Não posso mais permitir que você continue cometendo essas atrocidades. Porradaria vai comer. Nossa, olha essa habilidade. Caralho, eu bloqueei trovão. Maluco, cara. Da vara... Quantidade de porrada que ele dá. Cara, o Kefka é muito... O Léo é muito forte. Não. Ah, Léo. Você sempre tem que bancar o soldado cheio de honra. Mas a gente derrotou ele? Não é possível. Era uma ilusão isso. Onde você está? Apareça, Kefka. Imper... Imperador. Gestal. Precisamos da sua presença. Léo. Senhor. Lamento tê-lo enganado, Léo. Era a única forma de obter a magicita. Você compreende, não é? Mas, Imperador. Não diga nada. Entendo como deve estar se sentindo. Uh, hi, hi. Isso mesmo. Nossa maior prioridade agora é coletar magicitas. Mas, senhor, então... Pelo que eu estive lutando... Léo. Você merece um descanso. Um descanso bem longo. Mu-ha-ha-ha. Caralho, Imperador Filha da Puta. Pera. O Kefka era o Imperador Gestal? Esse tempo todo? Que foi? Achou mesmo que tinha me acertado? Foi apenas uma ilusão. Assim como o meu Gestal. Você é lentinho mesmo, né? E sempre... Mas sempre... Tão bonzinho. Kefka. Você é um maníaco. Ih, ih, ih. Direi ao nosso senhor soberano... Que precisei me livrar de um traidor. Caralho. Morra, morra, morra. Velho. Que porra é essa? O... O Kefka era o quê? Ele enganou o Imperador? Ou ele era o Imperador lá na mesa do banquete? Mas o que é isso? Que poder tremendo é esse? Um imenso vagalhão de pura energia mágica. Vai abrir o portal? Ah... Vai abrir o portal? Caralho Aguente firme, estamos indo ajudar Depressa Mais rápido Os experts estão saindo do portal Pra ajudar a gente Para ajudar a gente A todos vocês Todos vocês vieram para a festa também Que surpresa Meninos, meninas, sei lá Ah, o Kefka é transfóbico Mas que bom ver vocês Afinal de contas, vocês me trouxeram mais presentes E é exatamente o que eu queria Magicita Já que vieram de tão longe Não posso recusar essa gentileza Primeiro vamos neutralizar Esses seus malditos poderes Ué Agora, meus queridinhos Podem me entregar os presentes Caralho Ah, quer partir para a agressão? Muito bem Pode vir Ah lá, mano O Infrite Caralho, curou o Kefka Achou que poderia me derrotar? Faz-me rir Venha para mim Minhas belas magicitas Venham e me ajudem A construir o Império Magitec do Kefka Ah, ainda está quentinho Que delícia de tesouro Que piada Não sabia que vocês Espas eram tão fracotes Nem deu para me divertir Vamos acabar logo com isso Meu irmão Beleza, Kefka Acho que já tem magicita suficiente Agora só preciso chegar ao tesouro final Do outro lado do seu precioso Portal selado Estou feito O Léo está morto, cara O General Léo morreu de verdade Por que tanta cobiça pelo poder? Será que essas pessoas realmente querem ser como eu? Eu queria tanto que você tivesse Que você tivesse me ensinado mais Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho ali Um interceptor Que machucado feio Então não foi só o Léo O Shadow também Maldito seja o Império O Shadow morreu também Isso é tudo que posso fazer Por enquanto, rapaz Que gentil Você vai ficar bem Sua amiga Helmy vai cuidar de você Agora eu estou preocupado com o Edgar E com os outros que ficaram no Império Tomara que eles estejam bem Cara, o Shadow morreu? Ah, o pessoal está bem Fomos trapaceados O Imperador é um mentiroso Era tudo uma armadilha Graças ao Rei e Edgar Conseguimos escapar Antes que fôssemos capturados Mandou bem, Edgar A senhorita que nos servia a chá Me contou todo o plano diabólico deles Eu mal havia Terminado de trocar Gracejos com a pequena E ela resolveu Dar com a língua nos dentes Gracejos? Como eu poderia ser indelicado A ponto de conhecer uma dama E não elogiá-la? É apenas uma questão De cortesia Querido irmão Cortesia O General Leo morreu O Kefka o assassinou Sir Leo Assassinado? Que atroz infortunio Ele era um dos poucos Homens honrados do Império Precisamos repensar Nossos planos Vamos voltar para a aeronave Se importam se eu for com vocês O velho vai vir com a gente E o senhor? Quem é? É um habitante Desse vilarejo Descendente dos mages Será uma companhia útil O Império abusou de seu poder Pela última vez Não podemos permitir Que eles fiquem impunes Eu também quero ir Nada disso Mocinha O que fazemos Não é brincadeira de criança Quem você pensa que é Me chamando de criança Seu marombeiro de cabelo Arrepiado Que garota abusada Vou pintar o seu retrato Não Helmy Pare Ah então todo mundo Que ela pinta Morre Ah está bem Eu não conseguiria convencer Ela a ficar em casa De qualquer forma Oba Ela vai vir com a gente Então é isso Vamos nessa O que foi Rei chavequeiro Quantos anos você tem Dez Por que Eu Eu hein Eu já vou indo Tá Caralho Que Que porra foi essa Essas crianças de hoje em dia Você vai partir muitos corações Quando for mais velha Senhorita Que porra é essa Que porra é essa O Edgar Caralho Tô com a Helmy No grupo Que porra é essa Cara Taradão Edgar Edgar Taradão Da porra Vamos lá Vamos pegar a nave As tropas imperiais Estavam marchando A caminho Do portal selada Eles encontraram Uma das tais Estátuas 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 Que a gente Viu Não pode ser Ah lá O imperador Ah Esses As pessoas são tão ingênuos Nem precisamos nos esforçar Para abrir o portal A trindade da Discord Está nos esperando do outro lado Nunca achei que seria tão fácil Realizar todos os meus sonhos Rápido O que houve Terra A ilha Tem alguma coisa acontecendo O planeta está gritando Caralho O planeta está rachando no meio A velha A velha caiu Mano A velha caiu Na rachadura A idosa morreu A ilha flutuou Esses são os três deuses Então esse é o poder Se esse alinhamento perfeito Entre as três For desfeito O desequilíbrio dos poderes Causaria uma destruição avassaladora Ao nosso mundo O que? Ir para o continente flutuante Ou assumir o leme Assumir o leme Assumir o leme Eu não quero ir para o continente flutuante Agora não, galera Ah Agora a gente pode boar Olha que legal Bom, galera Eu vou ter que grindar umas paradas Em off Muito provavelmente Deixa eu vir aqui No castelo do No castelo Figaro Que se eu não me engano Eu tenho umas paradas Para a gente comprar Que eu não comprei Nos vídeos passados Porque a gente Não pôde voltar Agora que o jogo Nos deu de volta O comando Para a gente controlar Os personagens Eu posso comprar As coisas com Com o Edgar Eu acho que Tem umas ferramentas Aqui para a gente usar Que Seriam muito úteis Ir para o Figaro Não Desculpe Eu não posso deixar você descer Eu acho que Dentro do castelo Tem um NPC Que vende umas paradas Para o Edgar E não só isso Eu teria que grindar Também outras paradas A personagem nova E tudo mais Super poção Não Não é esse NPC Não É esse aqui Clarão E broca Olha só Eu causo Dano no inimigo Muito dano Provavelmente é mais forte Que a motosserra A broca Perfura Armadura Clarão Cega Todo mundo Legal Bom galera Eu acho que Eu vou Encerrar esse episódio Por aqui Ou falta mais Alguma coisa Alguma side mission Adicional Hein Eu acho que Sem as tropas Do império Em Fígaro do sul Tem alguma coisa Para a gente olhar Vamos voltar lá Primeiro Antes de encerrar Kefka Matou todo mundo Cara O vilão Não dá uma folga Para a gente Vamos lá Ai cacete Eu saí do negócio De novo Eu tenho que me acostumar Com os controles Isso aqui mano É totalmente diferente É o backspace Para sair O enter Para ir Para É Meio Meio complicado Fígaro do sul Fica onde Meu bom Eu acho que Tem muita side mission Para a gente fazer Antes de enfrentar O Continente voador É Não tem mais exército Aqui Nossas lojas Oferecem armas Armaduras E relíquias Da melhor Qualidade Será Agora que Os Imperiais Foram embora Né É Eu tenho Todas as relíquias Daqui Vamos vir Para cá Para cima Primeiro Tinham Duas cidades Que Desci sem querer Essa escada É bugada Também não tem Nada lá em cima Tem duas cidades Em que Os personagens A ponta do sabre Fica além Do monte Rapaz Que lugar É esse Ponta do sabre Eu acho que Eu já estive lá Tinha dois lugares Era Doma E essa cidade aqui Que bom que os soldados Finalmente se mandaram O pessoal Estou todo feliz Que os soldados vazaram Quer dizer que você Fez as passas Para o império Ah lá Fala comigo Porra O cara não quer falar comigo O que essa criança Está fazendo no boteco Criança não entra Então tá Caralho O jogo Lê O jogo Lê a gente Em vez da gente Lê o jogo Ah não tem mais O vendedor de cachaça Porque a gente Fez a missão já Vamos vazar daqui Tem nada aqui O Shadow Não tá aqui Cara Eu duvido que o Shadow Tenha morrido Marcelo Fígaro Peitou o império Ótimo Agora nós teremos Seremos arrasados Ah beleza Alguns personagens Estão atrasados Ainda no diálogo Não mudou muita coisa Não Vamos para a Doma Ver o que mudou Porque eu estou com isso Na cabeça Desde que os caras Falaram que encerrou Desde que eles falaram Que o império Foi embora Eu quero saber O que mudou Está todo mundo Comemorando Estamos livres Ei Adaga Espada de Mitril Arma sônica É São armas Tem até uma qualidade Boa Mas não vale a pena Não Olha o tamanho Da party Desse jogo Como é que está grande É muita gente Cara Pensei que as armas Fossem melhores Um monte Coates Ah Já sei Essa porra toda Vambora Eu acho que o Cian Eita porra Entrei numa casa aleatória Deixa eu sair Eu acho que o Cian Tem que estar no grupo Né Para a gente ir em Doma Ou não faz diferença Acho que não faz diferença Não né Na real Vamos no Castelo Fígaro Com o Edgar Provavelmente tem um RP Para a gente ver Vou tirar essa criança Do grupo Não sei o que ela está fazendo No grupo Beleza Vamos trocar Vou trocar o grupo Porque é importante Caramba O grupo está todo aqui Mano Olha Cian Vamos lá Cian Edgar Sabin Só os porradeiros E Celes Só os porradeiros Vambora Só os caras mais violentos Do Velho Oeste Vambora Deixa eu desequipar os itens Dos caras que eu não estou jogando Pera aí Quem não estiver no grupo Pronto Só para a gente poder equipar os itens Vamos lá Depois eu equipo Na moral Vamos ir até o Até a cidade de Doma E vamos ir até Fígaro Para dar uma olhada Doma é para baixo Não é? Não Doma é para o outro lado Vamos para Fígaro primeiro Que aí a gente dá a volta no mapa E chega em Doma É bom fazer um monte de coisa Antes do De invadir o continente Né? Ah, me parece que não tem Nenhum RP aqui não Ah, tem sim Olha Bom, o Sabin foi na frente Por quê? Ó Um RP Eu botei para descansar Apareceu um RP O castelo não mudou muito E ainda assim Ele não é mais o mesmo Sem os nossos pais Jamais poderia ser como antes Não depois do que aconteceu Essa noite piorou muito Então se ele Não, não é verdade Não pode ser Sacerdotiza o rei Sabin 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 O papai Não acredito Edgar Quer dizer que o papai se foi Edgar, aí está você Seu pai acaba de dizer Que confia o reino de Fígaro A vocês dois Essas foram as últimas Palavras dele Vocês todos me dão nojo Estão todos dizendo Que o império Envenenou o papai E vocês só conseguem pensar Em quem vai ser o próximo rei E ninguém está Sequer triste Nenhum de vocês Realmente se importou Quando a mamãe morreu Depois que nós nascemos Isso não é Você é igual A todos os outros Sabin O império De assassinos Eles não ficaram impunes Sacerdotiza Pode nos dar licença Caramba, mano Então foi aí Que ele fugiu De casa E virou Um marombeiro Vamos embora daqui Vamos deixar Esse reino idiota Para trás E viver Nossas vidas Em liberdade Você sempre diz Que não queria ser rei, né Uma vida De liberdade Hum Mas o que seria De Fígaro Se nós dois Fôssemos embora Não teria ninguém Para ocupar o trono O papai Contava conosco Para cuidar do reino Sabin Vamos decidir isso No cara ou coroa Foi o papai Que me deu essa moeda Se der cara Você ganha Coroa eu Quem ganhar Escolhe o destino Que vai seguir Parece justo, né Aí vai Isso não faz sentido Nenhum E você escolheu A liberdade Dez anos Já se passaram E aquele Camarãozinho Se tornou Uma tremenda Lagosta E você O rei Caranguejo Sabin Você acha Que o papai Estaria orgulhoso De mim Nunca duvide Disso Tenho certeza De que Ele tem muito Orgulho De você Onde quer Que ele esteja Dez anos Eu nem Vi o tempo Passar Um brinde A dois adultos Confus Um brinde Ao papai A mamãe E a figaro Meu irmão Caramba Foi muito Foda Era esse O RP Que eu não tinha Feito No episódio Passado Passado Não Quando eu vim Para a figaro A segunda vez Eu vim sem o sabinho E sem o edgar Então eu não fiz O RP Bom Eu vou encerrar Por aqui Obrigado Por ter assistido No próximo Ah não Pera aí Que merda Eu estou quase Encerrando o vídeo Que idiotice Faltou a gente Ir lá Para a doma Vamos lá Para a doma Se não tiver nada Eu vou ficar decepcionado Depois Ai combate Caramba Quase que eu encerrei o vídeo Quase que eu encerrei o vídeo Antes da gente ir para a doma Cara Provavelmente tem algo importante Para a gente fazer Vamos lá Erro Hein Caramba Oh porra Sai do navio De novo Eu não sei controlar Essa merda De navio direito Ainda Cara Essa porra De dirigir Eu vou para cá É a porra Da tecla errada Toda hora Vamos embora Castelo Dome Para cá Vamos lá Chegamos Chegamos No castelo Doma Todo Fudido Vamos ver Se tem alguém vivo aqui Opa Um baú Ultra poção Aqui era o quarto Da família do Ciano Não era? O que tem para cá Mano Parece que tem Aqui é só Meio que a Parte de dentro Aqui de fora Né Acho que não tem nada Aqui em Doma Cara Pensei que você Tem algum RP Aqui em Doma Envolvendo o Cian Vamos continuar Procurando Não tem nada Em Doma Galera Só tinha uns Bauzinhos aqui Acho que eu já vi Tudo que tinha em Doma Ah lá Um colar Que aumenta em 20 É evasão Bom Não tem nada em Doma Acho que eu vou encerrar Por aqui galera Eu pensei que eu fosse Achar um RP Tão bom Quanto do castelo Fígaro Em Doma Mas não há Vejo vocês No próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau